Resiste, é só pesadelo e depois passa, como estrondo do tronco Não é só ilusão, não, 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 deve ser ilusão, não, não Não é só ilusão, não, só pode ser uma ilusão Espadrão da morte não existe, cúculos plan não existe Neonazismo não existe, o inferno não existe Dinania eleita pela lutidão, não, não, não O real, real, real Resiste, é só pesadelo e depois passa, como estrondo do tronco Não, 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 não Obrigado.